E aí galera, quem fala com vocês é o Silfer da Nebula Games. Hoje eu trago pra vocês aqui a demo de um novo jogo que vai ser lançado agora nesse mês de agosto que se chama Sea of Stars. Ele é um jogo clássico, quer dizer, inspirado em jogos clássicos, né? E ele é um prequel, né? De um joguinho chamado The Messenger, também que é um joguinho retrô feito por esse mesmo estúdio. Eles gostam de fazer bastante jogos nessa estética retrô e esse jogo aqui pega emprestado dessas mecânicas, dessa estética, né? Mais antiga. E aí nós temos a tela de título do jogo, tem um pixel art muito lindo, já dá pra perceber, né? Bora ver aqui, será que eu vou meter um... Como jogar? Deslocamento, combate... Só vamos. A Sea of Stars tem dois protagonistas, escolha com quem vai liderar o grupo. Isso pode ser alterado mais tarde e não afeta a história. Tem a Valer e o Zale. Dançarino das Lâminas, nascido no solstício de verão. Trilhe o caminho do deus guardião Solem. Monja nascida no solstício de inverno. Trilhe o caminho da deusa guardiã Luana. Vamos de Zale, depois a gente vê como que é a Luana. Fala sério, foi demais. É, que viagem, o nevoeiro ancião, não tava exagerando. Então, o eclipse será em breve, ainda nem chegamos perto da ilha Espectral. Duvido que a gente ache um navio nessa altitude. Vamos descer então, afinal é o único caminho pra seguir. E bora. O jogo realmente é muito bonito, ainda mais quando você vê de perto. Beleza, a gente pode, ó. A gente pode, essencialmente, pular de qualquer... De qualquer espaço da tela, assim, né? Um segredinho aqui, 90 de ouro. São inimigos? Provavelmente. Bora ver o lance da batalha. Atacar, atacar, atacar. Lunerang. Aperte X para desviar. Ah, eu tenho que aparar isso aqui, ó. Caraca, negacei de primeira, assim, velho. Boa. Será que tem alguma mecânica de cozinhar, igual o Zelda? Legal. Pegando bastante. Deixa eu ver se é batata mesmo. Ah, tem umas comidas aqui, já, ó. Acho que tem, sim, uma mecânica de cozinhar. Ah, batata, cogumelo. O jogo tá todo traduzido em português, agora que eu me dei conta disso? Não, alguém tava nos observando. Um vilão, talvez, ou um futuro companheiro de aventuras. Após algumas aventuras, nossos heróis chegaram ao litoral. Na cidade portuária de Brisk, uma tripulação pirata prometeu levá-los à Ilha Espectral a tempo do Eclipse. Com uma condição. Qual? Não acho que vocês têm outra opção. Mas fazer um acordo com piratas? Eles até parecem legais pra mim. Tá, vamos vendo o que vai dar. Bora lá vendo o que vai dar, então. Se quiserem ouvir uma história sinistra, acenda uma fogueira e eu te acompanho. Esses aqui são alguns NPCs. Olha só quem tá aqui. O acordo é esse. Se não derrotarem o Valtryd na queda de braço, temos algo pra ser recuperado. Depois a gente leva vocês pra Ilha Espectral. Palavra de pirata. E é confiável essa palavra? O que me dizem? Bora. Aceitamos, com certeza. Aí, pessoal. Olha, queda de braço. Bora. Vamos ver se tem alguma mecânica, algum minigame aqui. Maravilha. Valtryd, é com você. Deixa comigo. Vocês são fortes demais. Não seria justo. E tem coisa mais legal do que queda de braço com o pirata? Tá, mas pega leve com o coitado. Pode deixar, Valéria. Eu vou ser o desafiante. Capitã. Capitã. Clichê. É assim que se pronuncia? Clichê. Valtryd. Capitã. Não facilite. Não podemos sair sem aquilo. Sim, Capitã. Beleza. Beleza. Você parece ser durão. Pronto? No três. Um. Dois. Três. Que isso, velho. Boa sorte, parça. Ô, louco. As ideias. Trapaceiro. Foi mal. Eu perdi a parte que a gente decidiu que a camisa mágica não vale. Ah, ele usou magia. Lamento, amigo. Ordens da Capitã. É, realmente não dá pra confiar em pirata. Tá brincando? Isso foi demais. Essa vai ser minha melhor história. Me mostra de novo. Sorte de vocês que não discutimos os detalhes. É. Ia ficar esquisito mesmo. Devia ter negociado quando teve a chance, garoto. Essa lição é por conta da casa. Haha. O Valtryd manda bem em tudo mesmo. Né, com essa camisa dele aí até eu. Pode crer, amigo. Agora, já que perderam o desafio, que tal a gente conversar sobre aquela tarefinha? Bom, vou ter que fazer uma questzinha pra avançar com eles, Capitã. Ao norte de Brisk, fica o laboratório abandonado de um antigo mago. O lugar está fechado há séculos, mas dizem que ele guarda uma moeda de pacto de morte viva. Por que você a quer? É um artefato poderoso. O morto vivo pago com ela é forçado a cumprir ordens. Vou usar isso pra... Censurado contra spoilers. Boa. Obrigado pela censura. Isso aí. Tá, como vamos entrar? Foi o medo que afastou intrusos todo esse tempo, mas vocês parecem capazes de se virar em batalha. Então não deve ser problema. Minha tripulação não lutará, mas te ajudará a entrar. Kinatan. Um pouco de magia deve resolver. Vou abrir o caminho até o laboratório abandonado. Ou não me chamo Kinatan. Espera, Capitã. Você não vem junto? Vou ficar aqui e fazer os preparativos pra nossa partida. Peguem a moeda do pacto de morte viva e me encontrem nas docas. Sim, Capitã. Bora. Nossa, todo esse jeito... Essa galera entrou no meu time. Bora lá ver. Cidade portuária de Brisk. Tem um mapa? Eu não faço ideia de onde eu tenho que ir. Pior que não tem mapa, não. Equipamentos. Eu tenho dinheiro pra isso. Tampa de pedra. Ah, dá pra melhorar o equipamento do maninho ali. Luz curativa, esfera solar. Achei aqui o mapa mundi. Cascatas de coral. Será que dá pra entrar aqui? Uma composição especial do senhor Mitsudo está aqui nas cascatas de coral. Esta área de acesso restrito na versão demo, mas se você ficar aqui pode ouvir a música. Ah, só dá pra ouvir a música só. Muito doido o mapa do jogo, ó, cara. Nostálgico pra caramba. Lago de pesca. Opa. Ah, eu tenho que manter ele nessa linha azul, acho, ó. Boa. Truta lunar. Filé. Filé. Ele já faz filé de peixe na hora. Não dá nem chance pro coitado. Vou pegar esse negócio que parece uma água viva aqui na frente, ó. Ah, isso aqui foi de boa. Caravela. Dois filézinhos. Eu quero pegar aquele peixão grandão lá do fundo, pô. Ó, o que que deu ali? Ah, na hora que ele pula, se eu apertar o X, ele dá essa pancada. Ah, peguei. Perca carmesim. Boa. Aí. Consegui me pegar um de cada peixinho daqui. Pra continuar. Uma missão. Uma missão. Laboratório do... Do mago. Laboratório abandonado. Eu encontrei a porta, mas, pelo jeito, só vou conseguir abrir uma frestinha. Valtrite. Se prepara, colega. Se prepara, colega. Começar. Acho que ele vai segurar a porta pra gente passar. Violândia, depressa. Sossega, grandão. Demolição é o meu sobrenome. Oh, louco. Vou detonar a porta. Boa. Caraca, uma frestinha. Ah, tomem essas suas ruínas velhas. É um jeito de resolver. Bom trabalho, Marujos. Melhor avisar a capitã que a nossa parte da missão foi um sucesso. O grupo de Zéio pode precisar de orientações. Vou ficar com eles por enquanto. Claro, é sempre bom ter um mago por perto. Ah, eu mostrarei como sou um aliado valioso. Ou não me chamo Kinnatan. Como quiser, então. Boa sorte aí. Bora. É, lutar ele não vai, né? Então, só. Oh, louco. Nossa, que lugar inusitado. E vejam só esse dispositivo. O que será que ele faz? Cuidado aí, parça. É muita coisa mesmo. Por que vocês não exploram um pouco? O cara usa dois tapa-olho, velho. Aperte o quadrado pra lançar rajadas de vento com seu bracelete mistral. Ele até empurra blocos. Ah, isso que o quadrado faz, esse ventinho aqui. Empurrar o quadrado. Ah, fogueirinha. Pra menina contar a história. Querem que eu leia uma história? Só tem uma até agora, mas é meio assustadora. Ah, quero ouvir. Dentre todos os feitiços e encantamentos conhecidos, poucos são tão temíveis quanto a maldição de Vespertini. Essa história começa séculos atrás, quando um certo grupo de piratas dominava os mares. Stormcaller era o nome do capitão do navio. Ele era o mais poderoso mago de vento que o mundo já viu. E a navegadora Hortens continua sendo até hoje a melhor marinheira já conhecida. Dizem que, graças aos talentos de Hortens e a magia de Stormcaller, o navio deles era mais veloz que a luz. A tripulação viveu muitas aventuras e acumulou incontáveis riquezas, até que um dia o inevitável aconteceu. Hortens, cuja grande explosão... Aliás, desculpa. Hortens, cuja grande paixão era a música, anunciou que pretendia abandonar a vida de pirata. Stormcaller, que sempre acreditou que a tripulação deveria permanecer unida, recebeu a notícia da partida dela. Muito mal. Indignado, ele parou de conjurar ventos para se enfurnar as velas e manteve o navio parado bem no meio do oceano. E vamos continuar aqui, disse ele, até a nossa navegadora tirar essa ideia absurda da cabeça. Mas Hortens já tinha tomado sua decisão final. Dias se passaram e eles ainda brigavam enquanto a tripulação implorava por uma solução. Primeiro, a paciência de todos se esgotou, depois a comida e, por fim, a água potável. Então, um dia, após o ocaso, os piratas, desesperados de fome e sede, rebelaram-se e fizeram o capitão andar na prancha. Enquanto afundava nas águas, Stormcaller amaldiçoou a tripulação, conjurando uma prisão eterna. No mar do pesadelo, ele invocou uma tempestade mortífera que os atormentaria eternamente. Ao longo dos séculos, os tripulantes enlouqueceram nessa prisão medonha, até que restou apenas Hortens. A batalha continua no mar do pesadelo até hoje, com o ódio de Stormcaller contra a pura determinação da navegadora. Alguns dizem que a fúria de Stormcaller um dia afundará o navio. Outros acham que ele acabará cedendo diante do indomável Hortens. Reza a lenda que ela tem uma breve pausa diária, por uns segundos apenas, no exato horário em que a maldição foi lançada. Desde então, muitos marinheiros e pescadores alegam ter visto o lendário navio fantasma que aparece no crepúsculo. Eles o chamam de Vespertine. Embora alguns fiquem tentados a embarcar no navio atrás de tesouros, a maioria evita navegar no crepúsculo com receio de acabar no mar do pesadelo. Fim. Legal. Será que esse navio está no jogo? Será que a gente consegue acessar ele? Esse lugar é incrível. Espero que o mal comando esteja bem. A moeda do pacto de morte viva. Eu não ia querer fazer um trato com o morto vivo. É, bizarro. De acordo com as antigas escrituras, é possível mesclar a luz de diferentes cristais para abrir novos caminhos. Fascinante. Isso aqui é para salvar. Vamos descansar. Não. Ah, dá para eu ir subir nesse bloco. Boa. Um cristal verde. Acho que esse cristal aqui é para... para colocar ali. É, cara. Dá para subir e descer de quase tudo que você vê no cenário. Ah. Coloquei o cristal aqui e aí deu certo. Acho que vai ter mais um monte de... de quebra-cabeça desse tipo aí. Bora. Eu acho que aqueles ícones que aparecem em cima do monstro é a fraqueza dele. Eu estou controlando quem. Ah. O Zale. Esfera solar. Projeto de magia solar que atinge alvos próximos. Segura a X para reforçar. O Zale. Ops. Aqui eu não consigo subir não. Cajado de ambar verde. Isso é uma arma, será? Deixa eu ver. É. Pra valer. Será que eu desço aqui de novo? Olha. Cristal azul. O que é isso? Ah, tá. Ah, pra colocar lá no... No lance de refletir a luz, será? Tira o cristal e colocar o azul agora. Bora. Ops. O que é isso? Legal. Bora. Ó, o mano ali tá fraco contra o... A esfera solar, mas... Sem MP. Ah, você vai montando ali, ó. Primeiro eu dei a espadada e quebrou o primeiro quadradinho da espada. Agora, se eu usar o Lunerang... Boa. Caramba, desossamos o bicho, velho. Ah, ele me desossou também. Olha lá. Martelinho. Ah, dá pra montar tipo um combo. Você dá os ataques de acordo com os símbolos que tá em cima do monstro, você vai montando um combo. Ó, fechou aqui. Tem uma galera ali em cima já. Tá. Tá bom que um tá caindo, o outro tá levantando. Vai dar bom. Subimos de nível, nível 4. Olha, eu posso escolher o que que eu quero. Acho que não é um... Bora de ataque, mano. Meu mano vai de ataque. Minha mana vai de... De magia. E o meu outro mano... Vai de defesa. Dá pra você fazer uma build então nos personagens, cara. Vamos cozinhar. Ah, ele já dá os... Os pratos. Não tem como... Inventar um negócio. Boa. Um filé com ervas. Parece muito bom. Esse aqui é pra encher magia. Framboesa. Mais uns dois desse mano aí. Duas giléias. Quarenta pontos de vida do grupo. Aí sim. Sopa de cogumelos. E é isso. Vamos descansar. Vamos ligar aqui o outro cristal. Verde com roxo. Da azul. Chegamos numa área bem diferente das demais. Lâmina prateada. Acho que é uma arma pro Zale. É isso mesmo. Eita, mais. Vamos de lutinhas. Começar o combo aqui nesse bicho aqui. Agora vai ter que fazer bonito, hein? Legal que o carinha sai da frente dela. É mó barato. Ai, caramba. Deu que tinha que acertar pelo menos mais quatro vezes. Não é esse aqui, ó. Tá vendo? Bicho de novo, parça. É a última leva de monstro. Bora. Ah, não precisa ser necessariamente na ordem pra... Pra quebrar ali as defesas do monstro, hein? Não adiantou de nada. Mas tá bom. Desafio concluído. Pegamos camarão ali. Cristal vermelho. Eu acho que esse é o cristal final. Bom, tenho duas possibilidades. Eu posso tirar o azul ou o verde pra colocar o vermelho. Vamos ver. Fiz o amarelo aqui. Vamos ver. Vamos ver. Hum, ele tá me mostrando o caminho. O jogo tava me explicando aonde eu tenho que pular. Já era. Mesmo eu defendendo. Caraca, volta pro menu mesmo. Sem dó. Bora continuar. Meu, voltei tudo, cara. Bom, ainda bem que isso aqui tá sendo gravado. Eu vou poder cortar pra parte que vocês já estavam vendo antes. Vai continuando daqui da onde eu tinha morrido, né? Voltou lá pro menu. Voltei aqui de novo na parte que eu... São duas partes. A memória do pai tá ótima, né, velho. Pergaminho do salto impacto. Amuleto da narrativa. Mais cem de pontos de vida. Ah, isso aqui é pra facilitar o lance pra você. Legal. É bom ter opções, né? Salto impacto apreendido. Acho que é um combo dos dois personagens. Ele lembra um pouco o Chrono Trigger. Peraí, aquela alavanca ali. A gente ligou uma luz. Agora falta pegar o terceiro e o último cristal. Nós temos o roxo. Mas antes desse dia eu vou dar mais um save porque eu não sou bobo nem nada. Agora a gente tá pronto. Ei, ei. Aqui mesmo. Dentro do poço. Eu perdi meu relógio no lago. E um peixe o engoliu. Se importa de capturá-lo pra mim, deve estar brilhando. Bora pegar. Esse é o desafio do negócio. Tá, mas isso aqui foi muito fácil. Encontrou meu relógio? É esse mesmo. Eu agradeço muito mesmo, camarada. Aqui está uma pequena recompensa pra você. Armadura de mago cavaleiro. Ó, e aí sim. É, porque eu já tenho os três cristais, na verdade, né? Eu coloco o terceiro agora. O vermelho, azul e o verde fazem o branco. E é isso, galera. Acho que é um chefe. Olá! Tem alguém aí? O cara sai andando no meio do vazio, assim, cara. Tome cuidado, girl. Não sabemos o que tem pela frente. Achei uma coisa. É o mago, será? O que é isso? Será que a moeda está aí? Esperem. Parece poderoso. Se preparem. É. Chefe. Só tem um alvo. Aparição cromática. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Aqui eu já peguei o esquema. Toda vez que você aperta o X em conjunto com o ataque do personagem, ele dá um golpe extra, ó. E eu errei. Só porque eu falei. Ah, sério? Você vai ficar chamando bicho junto? Aê. Singularidade arcana. Vixe, mano. Nossa, ele desossou com todo mundo, velho. Caraca. É, o mano não tá pra brincadeira, não. Nossa senhora, ele morreu, velho. Eu pensei que ia morrer, cara. Acabou. É isso por hora. Obrigado por jogar. Esperamos que você tenha gostado desse pedacinho que mostramos. E que tenha dado a você uma amostra adequada do jogo completo. E que tenha dado a você uma amostra adequada do jogo completo. Fique à vontade pra jogar novamente o quanto quiser. E se estiver pronto pra um desafio, há rumores de que uma certa relíquia pode ser comprada no mercado secreto em algum lugar de brisque. Legal, tem um easter egg pra achar no jogo, então. Vou ver se eu encontro aqui. Então, galera. Procurei, procurei aqui. Rodei a cidade inteira. Falei com todo mundo. Eu não achei esse suposto... Mercado negro que tava falando lá no final da demo. Aí, se vocês encontrarem, deixa aí nos comentários pra mim. Eu vou dar uma procurada aqui amanhã, porque agora já tá tarde pra caramba. Tô morrendo de sono também. Mas é isso. O jogo é muito bom. A batalha do chefe lá foi bem desafiadora. Eu dei uns cortes nela porque tava muito longa. E... Recomendo, viu? Jogo muito bom. Eu não esperava me divertir com um jogo de turno depois de todo esse tempo sem jogar um jogo desse tipo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Aí, se vocês descobrirem um segredo, vocês me avisem aí nos comentários, beleza? Vejo vocês na próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.